O futebol podia perder? A gente mostrou no começo do programa que a manchete do jornal O Dia foi quem no Rio de Janeiro deu mais destaque a essa questão que foi ontem, foi divulgada a súmula do árbitro do Fla-Flu, o Felipe Gomes da Silva, expulsou o Souza, expulsou o Abel Braga e como você viu na manchete do dia, ele não relata a confusão em que ele se envolveu com o Rafael Moura Rafael Moura ofendendo ele e ele empurrando o Rafael Moura então ele pode ser agora denunciado por omissão, porque as imagens são claras, o Rafael Moura deveria ter sido expulso só que o tribunal pode pegar a imagem do Rafael Moura cuspindo no Renato Abreu e denunciar o Rafael Moura isso pode fazer com que o Rafael Moura pegue até 12 jogos a gente vai ver a imagem da confusão, o Abel Braga que se recusou a sair, ele foi denunciado se você quiser, você pode entrar no globesport.com ou no site da CBF e ler a súmula na íntegra do árbitro ele relata ali todos os xingamentos do Abel, esses xingamentos são impróprios para o horário então eu não vou ler a súmula aqui do árbitro, mas ele relata ali minuciosamente todos os palavrões os absurdos que o Abel disse ali pra ele a expulsão do Souza que você vê, ele relata como que o Souza teria, não agredido, mas com o antebraço praticado o antejogo, por isso ele expulsou o Souza direto, também não relata nada do Leandro Eusébio que ó, também peita o árbitro de forma bem incisiva, ele não cita nada disso na súmula dele ele não cita que empurra o Rafael Moura isso pode levar ao árbitro deveria é, pode né, a ser punido por omissão e agora toda essa turma aí vai sentar-se no banco dos réus Abel Braga por causa da súmula e Rafael Moura por causa dessa e da imagem mais grave e nojenta que é a cusparada no Renato Abreu, é essa imagem aí e aí o árbitro não tem culpa de não ter visto não, aí já é outra coisa ele tava olhando pro Abel é nesse momento o Deco fica até sem graça com a atitude do Rafael porque o Deco tá conversando não, e o Cuspe pega no Deco e não no Renato ainda tem isso por incrível que pareça, esse ato escatológico pontaria não tava boa engraçado, o Abel chegou ali pra tirar os jogadores porque ele queria reclamar do que é, e ele e o Abel insuflou também o time, né, porque ele deu um mau exemplo esse assunto, tá, eu já mostrei com o Diogo Olivier e esse assunto está na coluna do Paulo Júlio Clemã hoje no Diário Marca é muita falta de respeito Paulo Júlio Clemã, com você é, é, porque é o seguinte, eu acho que as cenas mostraram aí é o árbitro sendo ofendido de uma forma muito violenta pelo Abel, né e depois pelo Rafael Moura é, o árbitro reagiu mal em relação ao Rafael Moura porque ele deveria ter expulsado o Rafael Moura era simples assim, não empurrado o Rafael Moura quando o árbitro, ele é omisso na parte disciplinar ele, de uma certa forma, tá legitimando esse tipo de ato, né ele tá sendo, é, é, conivente com isso e errando gravemente, proporcionando outras cenas semelhantes a essa porque o jogador acredita que pode ficar impune, né então, eu acho que a reação dele ao empurrar o Rafael Moura é gravíssima, é gravíssima a arma que o árbitro tem é o cartão então, se o jogador tá ofendendo ele, estava, visivelmente, tava ofendendo ele estava ameaçando ele, é possível que estivesse não sei, porque não... pega o cartão e dá, ó, meu amigo, o senhor vai embora a gente pode discutir se o Souza tinha que ser expulso a gente pode discutir se foi falta do Lanzini, eu sei o que se é uma outra coisa, é um critério técnico, cada um tem uma avaliação, né mas na parte disciplinar, ele foi mal e os jogadores e o Abel fizeram o resto do serviço, ou seja, desrespeitaram e o Abel, inclusive, ele foi expulso, foi um absurdo ele ter se retirado e mais, ele ficou tão nervoso na beira do campo que, na minha leitura, ele desestruturou o time esse nervosismo passou lá pra dentro o terceiro gol o Fluminense leva é de um time completamente desorganizado o Fluminense tava jogando bem, né e ficou meio desesperado, por quê? percebeu que não ia ganhar o jogo que era pra ganhar pegando um adversário que jogou pior, um adversário que tava desfalcado e era um adversário direto tava ganhando o jogo, de repente tava perdendo e perdeu a cabeça e a dor não vem só por erro, ou suposto erro de arbitragem acho que a dor do Fluminense veio disso o fato dele ter dominado o Flamengo, ter jogado melhor não ter conseguido vencer e fiquei positivamente surpreso vou explicar por que eu positivamente surpreso vem do Bem Amigos de ontem Galvão Bueno, Renato, o Helena o Galvão recebeu ontem o Falcão e o Júnior na sua bancada Paulo César Vasconcelos, o Caio e a turma não foi unânime na hora de falar se foi falta ou não do Lanzini teve muita gente, não lembro agora de cabeça eu até achei que não foi eu também achei que não foi falta mas o programa ficou dividido o Renato achou que foi falta do Lanzini o Paulo César Vasconcelos achou que foi falta que comentou o jogo, inclusive, estava no Engenhão o Galvão achou que foi falta então, esse escândalo todo do Fluminense foi motivado por um lance que... duvidoso duvidoso, eu achei que não foi eu também achei que não foi eu também achei que não foi mas enfim, no mínimo, é um lance duvidoso vamos no seguinte, foi a falta lá longe, né, uma cobrança não foi assim, um pênalti, um último minuto é um lance do futebol deve ter havido várias faltas a favor do Fluminense que foram mal marcados enfim, se você... porque essa virou gol exatamente, né então, mas... você não pode, antes de botar a culpa nos outros deixar de avaliar os seus equipos o Fluminense cometeu vários nos últimos 10 minutos do jogo é, mas a saída aí é o tribunal e a própria CBF é punir todo mundo ali olha, tem punição pra todo mundo ali pro comportamento dos jogadores pro Abel, pro árbitro que foi muito mal no jogo foi mal, mal, muito mal no jogo tem o árbitro também que está preparado a encarar esse tipo de situação está na conta do árbitro, né saber contornar uma situação de violência de ânimos exaltados ele não tinha recomeçado o jogo enquanto o Abel não se retirasse ah, não vou sair não, vai sair senão não vai ter jogo o jogo vai parar chama a polícia, tira alguma medida tinha que ser não adianta porque a autoridade dele ali foi quebrada o Abel não saiu assintosamente não saiu não vou sair, não vou sair a atitude do Rafael Moura é condenável aquele cuspe... não, isso aí eu não fui nem comentar é degradante mas assim, tem duas autoridades ali o técnico exerce uma função de autoridade sobre seus jogadores e o árbitro exerce uma função de autoridade sobre a partida como um todo e esses dois foram muito mal ali o Abel fez mal ao Fluminense ali porque também perdeu um jogo que podia ganhar que jogou melhor era no Fla-Flu mas tem o resto do campeonato perder o jogo o mundo não vai acabar para o Fluminense pode ganhar pode ser campeão inclusive e o 2x2 longe de ser um bom resultado para o Fluminense até pelo que ele jogou jogou muito bem contra o Flamengo o empate mantinha o Fluminense à frente do Flamengo na classificação ele foi ultrapassado com aquele terceiro gol quando destacado aqui pelo Paulo Júlio o time estava absolutamente nervoso e vendo seu treinador dando o xilique pentear à beira do campo o Renato Maurício Prado faz uma coluna quando o jogo é bom é polêmico tem todos os ingredientes de uma grande partida ele continua repercutindo ao longo da semana e o Renato Maurício Prado escreve uma coluna no Globo de hoje que convida uma reflexão sobre o nosso trabalho de imprensa esportiva eu quero ouvir aqui depois o Diogo e o Paulo o título é Lendas da Paixão o Renato lembra de um jogo de 1968 quando ele foi ao Maracanã assistir o camisa 10 do Flamengo o Silva o Batuta a ídolo do clube que estava voltando do Barcelona e que fez um gol nesse jogo contra o Bangu e aí o estádio em delírio gritando Mengo Mengo Silva só que o jogo foi ruim o Renato na época ainda torcedor conta que ele vai no dia seguinte abre os jornais e fica com raiva do que ele lê depois de uma vitória daquela como é que tem gente dizendo que o Flamengo não jogou bem que o jogo não foi bom e ele se refere a isso no jogo do Fla-Flu diz o Renato aqui no texto que na opinião dele o Fluminense foi melhor 85 minutos o Flamengo teve 5 minutos ali em que o Bottinelli acertou 2 golaços e virou o jogo a gente vai rodar imagens da partida e ele fala sobre esse desafio como é que você vai unir a realidade que para ele não foi tão boa para o Flamengo com o sonho a ficção do torcedor que obviamente saiu em êxtase do Engenheiro depois de uma vitória histórica de um Fla-Flu então ele fala sobre esse desafio que a empresa esportiva tem e eu tenho aqui duas pessoas que trabalham em jornais que tem esse desafio no dia a dia como é que vocês lidam no dia a dia com esse desafio Diogo? nessa questão específica aí do esse é o gol do esse é o gol do Lanzinho é o Rafa o Rafa o seu primeiro um belo gol um belo gol é que esse jogo especificamente como teve todas essas incidências tem uma questão que é nossa da nossa profissão agora que é a questão da atualidade com a disputa com a internet com sites de informação esse tipo de análise aí do que está acontecendo da confusão do jogo você tem que ir atrás da súmula o que diz fulano o que diz peltrano e isso dá um caráter de atualidade interessante para o jornal impresso no caso no outro dia isso é uma enfim uma discussão que a gente tem que ter eternamente a gente tem que estar sempre tentando fazer algo diferente no outro dia e a análise específica do jogo é sobre algo que já aconteceu tem essa questão a melhor maneira é tentar contemplar as duas partes mas nesse caso especificamente foi uma confusão tão grande teve tudo teve o pitido o Abel palavrão cuspe o árbitro empurrando o jogador olha fazia tempo que eu não vi vocês lembram do árbitro empurrando mas virou pelada é difícil de ter é bom é difícil ter árbitro empelado mas quando tem o cara não empurra e teve é difícil não tratar disso escreve aqui o Renato o texto é muito legal cabe a imprensa esportiva então a complicada tarefa de unir realidade e fantasia sem distorcer o que de fato aconteceu mas também sempre vai ao leitor telespectador ouvinte da emoção única de jogos e momentos mágicos como deste Fla-Flu é que muitas vezes o amigo em casa não entende quando a gente fala o Flamengo não jogou bem ele está extasiado não entende esse comentário tem uma hoje em dia mudou muito a maneira de fazer eu me lembro quando eu era repórter do próprio Globo fiz muitas crônicas de jogo indo ao Maracanã e o sujeito que está lá no estádio ele sente tudo isso ele vê aquilo lá o Flamengo jogou melhor o Flamengo não sei o que mas ele percebe o ambiente que tomou conta e eu tinha um jornalista veterano já até falecido o Fernando Horácio da Mata me ensinou uma coisa quando você sair do Maracanã num jogo como esse que foi sensacional o domingo você vai para o jornal e não fala com ninguém chega lá senta e escreve aquilo que você está pensando na hora quando você começa a falar muito um pouco extasiado quantas vezes você chegou do estádio extasiado na redação puxa aquele grenal e não sei o que você vai gastando aquela energia da emoção que você trouxe do estádio e na hora que você vai bater na tela lá você já desperdiçou muito daquele sentimento que você está trazendo do estádio e eu passei a aplicar isso para escrever e acho até que consegui mostrar um pouquinho da emoção que estava no estádio então acho que essa é uma forma sem desprezar a parte técnica quem jogou melhor quem jogou pior mas você não conversa não, não como é que foi o jogo eu vou escrever você faz aquele lead assim bacana depois você vai ajeitando evidentemente você escreve e depois você ajusta mas passa primeiro para o computador no caso a sua emoção que você percebeu lá e hoje está todo mundo fazendo jogo da redação do jornal olhando a televisão perde esse ambiente porque a festa do Flamengo imagino eu deve ter sido sensacional pela característica do jogo essa questão assim de ter que retratar o sentimento e a emoção em contraposição com a objetividade com a informação precisa ali que é uma discussão agora se tu retirar do futebol esse elemento não está sendo objetivo porque o futebol é muito emoção claro então se tu não conseguir captar isso tu não está sendo objetivo só a razão não é capaz de explicar os dois gols do Bottinelli a virada a época do Flamengo se fosse uma coisa cartesiana o Flamengo teria ganhado o jogo porque ele dominou teve mais a bola chutou mais a gol ah então o Flamengo deve ter tido mais posse de bola agora é a moda do futebol está com posse de bola pois é e aí vamos para o lado posse de bola bom o Paulo Júlio deu essa dica de você não conversar com ninguém de não pensar com ninguém antes de escrever faça isso também para vir tuitar aqui com a gente mandar o seu comentário é melhor pensar mas aí eu penso e imaginou o Clemão chegando na redação todo mundo querendo falar do jogo o jogo sensacional e ele chega não quero falar com ninguém é chato só quem escreveu é só quem que você me é